Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que merece. Viver no mundo mal, só que com coração bom. Não adianta, se a gente for jogar o jogo do mundo, meu amigo, fudeu. Você vai ser mal pro resto da vida. Você vai ser louco, você vai estar sempre nas festas, bebendo, droga, o caralho. Entendeu? Mas chega uma hora que você tem que... Por exemplo, eu falo agora da pandemia. Quem não voltar pra Deus agora, o voltar, gente, que eu falo, é tentar entender o seu propósito. Tentar entender essas escrituras malucas. Eu aponto aqui porque eu leio aqui. Não é ficar indo na igreja. Não tem a ver com a igreja. Tem a ver com o seu contato com Deus. A igreja é o primeiro passo. O último passo da igreja, talvez, seja você fazer a sua igreja. É, você ser a igreja. Porque você vai na igreja, começa a entender ou não aquilo. Entendeu? Tem um... Talvez Deus te toque ali. Mas a igreja, como o Paulo fala em Coríntios, a igreja somos nós. Por exemplo, eu falo isso pra minha mãe hoje. Ela fala muito de igreja. E agora? E você que tá refém da igreja? É. Fecharam as igrejas. É. Pandemia que eu falo. Mas as pessoas que têm fé, elas não poderiam estar indo na igreja? Eu entrei dentro do hospital lá. Que eu te falei, numa ala de Covid. Pela fé. Não por rebeldia. E não que eu não venha pegar. Que eu pegue. Eu estou pronto. Mas eu sei usar os remédios que eu vou tomar. A casa não funciona. Eu sei quem procurar. Vou no médico. Enfim. Se for o meu momento, tchau. Beleza. Obrigado. Vivamos, que eu falo. Vivamos libertos. Sem medo de nada. Eu não tenho medo, cara. Porque eu não vou sem chegar no meu momento. Isso tá escrito. A gente não consegue encurtar e nem cumpridar a nossa vida. Você não tem medo da morte mesmo? Não tenho. Eu tenho, cara. Quer dizer, não é medo da morte, né? Porque a morte você não vai ver. Mas é medo de deixar pra trás filhos, essas coisas. Falar, pô, e aí? Como vai ser? Não dá um pouco de medo? Tá, mas e se você viver como eu vivi e não conseguir ter acesso ao seu filho? É. Não é pior? É pior. Do que você sofrer em vida e estar morto em vida? Por isso que Jesus Cristo fala, vem pra mim. Deixa o mundo. Eu cuido do seu filho. Abraão não ofereceu o seu filho Isaac pra ser morto? Ali, eu tive... Ali, cara, puta, ali foi uma das experiências... Ali foi a primeira vez que Deus falou comigo. Por isso que eu até me emociono. Porque ali, nessa passagem, eu li tanto, eu busquei tanto. E ali, Deus me mostrava, entre aspas, o filho não é mais importante do que eu. Esse filho, ele vai, Isaac. Mas eu vou te dar uma... Ele fala isso pra Abraão. Eu vou te dar uma nação. Você vai ter mais herdeiros do que estrelas. Você vai ter mais descendentes do que grão de areia, do que estrelas no céu. E somos todos descendentes de Abraão. Todos podemos ser em espírito, não em carne. Mas em espírito, se eu conseguir a frequência de Deus, eu estou na frequência da... Eu peço isso todo dia em oração. Que eu possa fazer parte da sua descendência. Começar por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jó, José, Josué, Davi, Salomão. E até o Segundo Testamento. Paulo, João, Tiago, Pedro, Mateus, Lucas. Entendeu? Então, não é ler pra ficar bitolado. É ler pra se desprender. Pra entender que isso aqui... Eu aponto aqui porque é minha Bíblia, meu celular. Que tem tudo aqui, cara. Então, quando eu percebi aquilo de Abraão oferecendo Isaac pela fé... Deus falava, o filho não é tão importante. Eu sou importante. Se você matar esse, eu vou te dar cem... Iguais ou melhores. Então, esqueça seu filho. Não deixa de amá-lo porque foi eu que te dei a herança minha. Mas vem comigo. Entenda o meu amor. E tem outra passagem que diz... Jesus Cristo fala, que os apóstolos... Aquele que ama seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho mais do que ama a mim... Não é digno de ser meu seguidor. Qual reflexão você vai fazer numa palavra dessa? Ele está falando, não se apegue tanto. A sua mãe vai morrer um dia e você pode se matar. Se o seu filho um dia vai te trair ou vai virar um drogado, um louco... Você vai se decepcionar. O seu ídolo, o seu piloto, o seu jogador vai morrer um dia... Vai te decepcionar. Você vai doer. Não. Vem aqui. Entenda o que é o espírito. Volta lá. Entenda. Isso por isso que ele fala, o medo da morte. Se limpar quanto ao pecado. Eu estou em jejum há um tempão. Tipo, no começo é chato, mas depois você fala, cara, que maravilhoso é fazer jejum. Porque o jejum, você pune a carne. Punindo a carne, você está sofrendo. Se você é um alcoólatra, você começa a parar de beber. Se você come uma mulher todo dia, para com essa mania. E de tudo que te leva à perdição, entre aspas, que para nós é do caralho, visto aos olhos humanos que eu falo, você vai entender, cara, que na dor é que está... Por que Jesus Cristo jejuava tanto? Por que Moisés jejuava e ia para o monte? Ele precisava de dor. Ele precisava de doer. Ele precisava de... A ansiedade. Porra, eu vou procurar na Bíblia. Não vou no meu chocolate. Não, vou procurar na Bíblia. Então, você faz um propósito com Deus e não é, ah, eu fiz um jejum, vou ficar rico. Não. Ele vai dar entendimento para o que você está passando, caso você consiga entender, entrar nessa frequência divina. Então, eu tenho entendimento hoje de tudo que eu estou passando. Eu posso voltar, eu falo para o Du, falo para todos os meus amigos, eu posso voltar a morar na Cracolândia, onde eu já morei. Vou ficar triste? Não, eu vou lá pregar, tipo, quando foram atrás de mim, ah, vamos prender o Carlinhos, mandar de prisão. Peraí, Senhor, olha a minha história de vida. Eu mereço pegar uma cadeia, lutando pelo meu filho, pelo direito de ver meu filho, de estar com meu filho? Não. Se quiserem me pegar, vai ter que vir atrás. Não vou me entregar. Eu tive tudo para ser o errado. Eu nunca entrei numa delegacia na minha vida. Eu vim entrar depois que nasceu meu filho. Mas, peraí, Senhor, minha maior bênção da minha vida está virando o meu maior inferno. É isso que eu estou te falando. Aquele que ama seu filho mais do que ama a mim, não é digno de ser meu seguidor. Então, me segue lá na frente, eu te explico. Ali você vai entender. Assim como eu estou entendendo hoje, Febem, rua, colégio interno, fugiu de casa, eu vou ter esse entendimento depois sobre meu filho. Então, eu estou numa... Está dentro do... Ainda você não consegue ver de fora o que está acontecendo. É, porque a gente é egoísta. Tem uma passagem que diz, a vontade de Deus é muito mais elevada do que a nossa. Os planos de Deus. E a vontade de Deus é boa. Como é que ele fala? Boa, perfeita e agradável. Então, a gente tem que confiar. Se a pessoa desconfia de uma vírgula da Bíblia, ela já não vai conseguir entrar no reino. Entrar no reino é entrar nessa frequência. Jesus Cristo fala quando ele vai. Quando ele vai subir, ele fala para João. Fala para... Ele fala para João. Fala... Como é que é? Perguntam alguma coisa. Perguntam... João pergunta se ele é Jesus Cristo, uma coisa assim. Se ele é o Messias. Ele fala. Vai e diga ao povo que eu tenho curado. As pessoas têm sido curadas. Os cegos estão ouvindo. Os coxos estão andando. E blá, 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 blá. E ele fala. Se você não acredita que eu sou o Messias, acredita pelo menos nas obras que eu faço. E ele não escreve nada sobre ele. Quem escreve são as testemunhas que viveram com ele e os que viveram antes. Ah, mas Jesus Cristo é o cara nada. Ele nunca falou isso. Tanto que Pilatos falava. Você é o Messias? Você é o Jesus Cristo? Ele fala. Você que está falando. Você que está dizendo. Não só Pilatos. Vários falavam isso. Os fariseus para poder colocar ele na parede. Ele falava. Você que estava dizendo. Ele falava para quem ele sabia que tinha que falar. Você é o Cristo. Aquele cara que tem fé que ia ser curado. Ele fala. Sou eu. E ele nunca curou um cara. Ele nunca curou uma pessoa que não tivesse fé. Ele sempre falava. Vá. Você foi curado pela sua fé. E não fale para ninguém. Sabendo que ele ia falar para todo mundo. Entendeu? É muito diferente da nossa. Existe a sabedoria espiritual e a sabedoria carnal, humana. Que a sabedoria humana para Deus é burrice.